Olá povo de Deus, a paz do Senhor, nós somos a igreja de Nelma e Edinaura, estamos aqui para adorar o nome do Senhor, aleluia, receba nesta tarde a sua vitória, em nome de Jesus. Vento ao contrário, discípulos cansados, de remar contra a maré, todos fadigados de tanto remar, pois o vento era forte sobre aquele mar, ondas vinham ao contrário, tentando naufragar o pequeno barco. Jesus aparece andando sobre as águas, ele gritar é um fantasma, nós vamos morrer, cadê o nosso mestre, onde ele está, quem vai nos socorrer? Aleluia, existe um Deus nesta tarde que vai te socorrer você. Jesus disse, não temas, filho, não tenha bom ânimo, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pedro disse, és tu, Jesus, deixa eu ir, aonde está você? Lá vem Pedro andando, o fio não vai ser, lá vem Pedro andando, o fio não vai ser, lá vem Pedro andando, o fio não vai ser, em questão de segundos, ele perdeu a fé e começou a afundar. Lá vem Pedro andando, o fio não vai ser, lá vem Pedro andando, o fio não vai ser, nós vamos morrer. Jesus escendeu as mãos disse, Pedro, não temas, homem de boca, fé, qualquer dúvida de mim, eu sou o mesmo monstro em nós, e sempre serei, sou a raiz de Davi. Sou o senhor desta igreja, eu estou nessa peleja, venho pessoalmente para te ajudar, se o vento está ao contrário, eu seguro em tuas mãos, tu não vai naufragar. Sou o Senhor desta igreja, eu estou nesta peleja Venho pessoalmente para te ajudar Se o ventre está contrário, eu assegurei em tuas mãos Tu não vais afundar Aleluia Deus está te segurando nesta tarde, nas tuas mãos, aleluia Veja qual for o teu problema O Senhor está segurando nas tuas mãos Aleluia Lá vem Pedro andando, bocinha das águas Lá vem Pedro andando, bocinha do mar Em questão de segundos, ele perdeu a fé e começou a afundar Jesus estendeu as mãos, disse Pedro não tema Homem de pouca fé, porque duvidas de mim Eu sou o mesmo homem, hoje sempre serei Sou a raiz de Davi Sou o Senhor desta igreja, eu estou nesta peleja Venho pessoalmente para te ajudar Se o ventre está contrário, eu assegurei em tuas mãos Tu não vais afundar Tu não vais afundar Sou o Senhor desta igreja, eu estou nesta peleja Venho pessoalmente para te ajudar Se o ventre está contrário, eu assegurei em tuas mãos Tu não vais afundar Se o ventre está contrário, eu assegurei em tuas mãos Tu não vais afundar Oh glória, aleluia Tchau 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 Tchau